Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como colocar marcação de tempo na legenda. Então você vai entrar no seu YouTube Studio, clica aqui em legendas e aqui vai atribuir os seus vídeos com as legendas. Aqui perceba que tem duas? Então eu vou clicar aqui nessa setinha e eu vou vir e duplicar e editar essa legenda que está em português. Os meus vídeos estão programados todos para português Brasil. Então eu clico aqui em duplicar e editar. Se você observar aqui, fica muito difícil você saber uma marcação de tempo para a sua legenda. Então o que você vai fazer? Você clica aqui em atribuir marcação de tempo. Vai ficar muito mais fácil. Você vai descer a sua barrinha, caso tenha aqui, não esteja aparecendo. Aqui tem o seu áudio e aqui é a posição onde você consegue depois arrastar, mover para qualquer direção aqui o seu áudio, de acordo com o que está sendo falado e a sua legenda. Ok? Feito isso, depois que você editar aqui, que essa daqui é a português que o YouTube traduziu automaticamente, só que tem alguns errinhos e você vem corrigindo. Após isso você publica. Estou deixando os vídeos aqui em cima mostrando como que edita, enfim, como que encontra. Então você assista aqui em cima como que exclui depois algumas legendas, que às vezes ela pode ficar sobreposta. Então ela está publicada aqui. Quando você clicou em publicar, ela foi publicada. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir. Fica aqui o meu forte abraço e até breve. Fica aqui.